Em consulta pública realizada na Câmara de Vereadores, foram discutidas medidas de conscientização sobre a Gagueira, que devem ser adotadas, caso seja aprovado, o Projeto de Lei Ordinária nº 50 de 2022, sugerido pela Associação Brasileira de Gagueira, que estabelece a Lei Municipal de Atenção à Gagueira e a Pessoa que Gagueja. Uma das ações é a criação da Semana de Conscientização da Gagueira em Itajaí. Como requisito para a tramitação da pauta no Legislativo, a consulta pública contou com uma exposição sobre o tema da fonaudióloga Cristiane Carvalho. A gagueira ainda é um assunto pouco conhecido da população. Então, as pessoas acreditam em muitos mitos, muitas coisas que não são verdadeiras a respeito da gagueira. Por exemplo, que as pessoas gaguejam porque estão nervosas, ou porque estão inseguras, ou porque não sabem exatamente o que quer falar. Com o desenvolvimento da ciência, hoje a gente já tem conhecimento exatamente das causas da gagueira e quais são as formas de melhor lidar com ela. Então, a Semana de Conscientização viria a auxiliar muito na divulgação dessas informações para que a população tenha maior consciência e com isso diminua bullying nas escolas, preconceito nos locais de serviço, porque tanto as crianças como os adultos sofrem preconceito. E geralmente esse preconceito vem por um desconhecimento da população. A tramitação do projeto na Câmara foi proposta pelo vereador Marcelo Werner, do PSC, que destacou a importância de uma semana exclusiva para a conscientização sobre a gagueira. Eu realmente não tinha a dimensão do quanto a gagueira pode influenciar na vida das pessoas, principalmente das crianças. Eu recebi aqui recentemente a fonoaudióloga Cris, uma das poucas especialistas no Brasil, onde trouxe toda essa dimensão, essa problemática, a qual a gente acatou a proposta e estamos fazendo hoje essa consulta pública para que possamos ter uma lei trabalhando essas questões no município. Hoje a gagueira pode deixar a pessoa retraída, ela pode sofrer bullying, então uma série de questões. E dá para trabalhar, a fonoaudióloga Cris trouxe para nós várias formas de poder trabalhar e recuperar um pouco essa condição da fala. Então esse objetivo nosso hoje é debater para que possamos ter uma lei no município onde possa se trabalhar essas questões. Cris. 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 Obrigado.